Abertura 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 Meu único amor, me darei, darei, tricolor Me darei, darei, tricolor Me darei, darei, tricolor Eu sou borrachoso e senhor E verbo todas que vier Eu sou pro meu tricolor Meu único amor, me darei, darei, tricolor Me darei, darei, tricolor Me darei, darei, tricolor Eu sou borrachoso e senhor E verbo todas que vier Eu sou pro meu tricolor Meu único amor, me darei, tricolor Me darei, darei, tricolor Me darei, darei, tricolor Eu sou borrachoso e senhor E verbo todas que vier Eu sou pro meu tricolor Meu único amor, me darei, tricolor Me darei, tricolor Me darei, tricolor